pedido muito a Deus por isso, eu creio que são respostas de muitas das orações do nosso reverendo, de toda a igreja, glória a Deus. Meus amados, vocês viram, o nosso pastor André Batista fez uma síntese de alguns avivamentos que colocou em nossos corações ali o desejo e a chama de conhecer mais. Para quem quer conhecer mais, você passa na livraria, lá tem vários livros de avivamento, esse livrinho que o reverendo apresentou aqui sobre histórias inéditas dos milagres de Azusa, você pode adquirir ali na nossa livraria, amém? Nós fomos abençoados pelo nosso reverendo logo pela manhã porque ele colocou em nossos corações uma palavra de Deus mostrando para nós como é importante ter a vida avivada, como é importante o cristão ele buscar o avivamento porque a igreja, ela nasceu no avivamento, a igreja quando nasceu no dia de Pentecoste, ela nasceu avivada, então a igreja não pode deixar da sua natureza, jamais, ela tem que continuar na natureza da qual ela foi designada, amém? Nós nascemos no fogo, fala para o irmão que está ao seu lado, fala, nós nascemos no fogo, irmão, amém? E você viu aqui com o pastor, no vídeo do pastor, que após a reforma protestante, a frieza, a aridez no coração de muitos dos crentes das igrejas da época, porque a partir da reforma, vocês sabem, a igreja primitiva se distribuiu, então tinha várias confissões agora, você tem os anabatistas, você tem o luteranismo, você vai ter mais à frente os batistas, você vai ter várias confissões religiosas, e na Europa, principalmente a Inglaterra, dizer que era crente naquela época é como muitos católicos hoje, repara que às vezes você vai evangelizar um católico, aí ele fala, eu sou católico, aí você pergunta, você vai à igreja? Ele falou, não, mas ele diz que é por causa de uma tradição, na Europa, no século XVIII, século XVII, século XVIII, muitos daqueles que se diziam cristão, eram assim, porque estavam bem formados numa confissão, porque os seus pais eram, então muitos diziam que eram, e muitos dos credos das igrejas, das liturgias, eram áridas, eram frias, não transformavam vidas, e assim Deus, como o pastor disse no vídeo, como ele levantou Martinho Lutero, como cavaleiro da reforma, para trazer a Bíblia para o cerne da nossa devoção, a nossa devoção agora tem que ser baseada nas escrituras, ela não pode ser baseada num dogma religioso, mas no que a Bíblia diz, Deus para aquecer a sua igreja, ele vai levantar avivalistas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, ou grupos de pessoas que vão propor no seu coração, buscar a Deus em oração, buscar a Deus em clamor, e Deus então vai fazer visitações na vida dessas pessoas, e essas visitações que Deus operará na vida destes, vai influenciar sua localidade, vai influenciar a sua igreja, e vai chegar também a influenciar o mundo, influenciar como nós vimos, hoje o nosso reverendo falando sobre a Azusa, e vamos ter mais sobre a Azusa, você vai ver como o epicentro, ali em Los Angeles agora, vai levar o poder do Espírito Santo, o poder pentecostal, para o mundo inteiro, amém? Meus irmãos, muitas são as causas que levaram ao esfriamento da igreja, muitas são as causas, nós temos causas políticas, filosofias políticas, com René Descartes, Emmanuel Kant, e eles criaram uma balbúrdia no coração das pessoas, querendo impor a mente das pessoas, que a verdade tem que ser por experimento, você não pode dizer que é porque você crê, mas tem que ser experimentado, tem que ser visto, e isso gerou muitos problemas na Europa, inclusive de teologias liberais que surgiram, daqui a pouco começaram a questionar a ressurreição de Jesus, os milagres de Jesus, isso tudo começou a ser questionado por causa desse mover político, mas no outro canto nós temos também guerras teológicas, confissões, eu sou de tal, eu sou de tal, então isso tudo pintou um caldeirão que levou a pessoa ao esfriamento, e aí Deus, na sua graça, porque Deus, diga para a pessoa que está ao seu lado, é dono da história, quem manda é Deus, vocês lembram como Deus é gracioso, e na estrada de Damasco parou um perseguidor, e tornou ele um perseguido? porque Deus tem o controle, Deus é quem manda, quem manda não é o governo, quem manda não é a cadeira de um presidente, quem manda é o teu Deus, é o nosso Deus, é o Espírito Santo, ele que governa tudo e controla, glória a Deus, e é maravilhoso porque, nós vimos aqui como Deus levantará grupos insatisfeitos com a frieza, e querendo buscar mais de Deus, e aí surge, como vocês ouviram aqui, o grupo pietista, o grupo pietista vem de piedade, eram grupos de pessoas simples, mas que eles estavam dispostos a buscar o Senhor em oração, a buscar o Senhor de uma vida santa, uma vida de entregue, sabe, de entrega a Deus, e é tão interessante que os pietistas, eles não influenciaram só a sua época, as dez pietistas chegaram a influenciar séculos depois, porque trazia para as pessoas, para o coração das pessoas, que o crente deve ter experiências individuais, o cristão deve ter experiência, sabe, cotidiana, você e Jesus, você e Deus, você não pode chegar, dizer que tem experiência, porque você chegou no culto, saiu e foi embora e acabou, não, essa experiência do culto, tem que entrar no teu dia a dia, tem que entrar na tua casa, no teu quarto, onde você trabalha, vive, eles vão enfatizar muito isso, os pietistas, a conversão pessoal, a santificação, o crente deve ser santo, os pietistas trouxeram esse legado, muito importante das escrituras, que o crente deve ser santo, deve ter a necessidade de renunciar ao mundo, e eles com toda essa graça de Deus sobre eles, eles vão crescer muito, eles vão influenciar muitas pessoas, muitas confissões, você imagina, os pietistas, eles foram os primeiros, a ter uma visão missionária nessa época, para enviar missionários para vários lugares, eles chegaram a enviar 60 missionários, Índia, Groenlândia, e outros lugares, receberam missionários pietistas, receberam missionários pietistas, agora, isso deste grupo, dessa intenção de buscar em oração, de buscar a vida santa, de buscar a vida cotidiana, isso ia em contramão à época, à religiosidade cristã da época, e o que vai acontecer com tudo isso? Eles vão influenciar um grupo importante que nós vimos aqui, os morávios, os moravianos, e é maravilhoso porque os moravianos, eles estão fugindo, eles vão fugir de uma perseguição religiosa, eles estão procurando um lugar, e Deus é tão misericordioso, porque eles vão encontrar na Saxônia, Alemanha, nas terras de um conde, o conde de Zinzendorf, ele vai aceitar abrigá-los lá, e esses morávios, eles são crentes de diversas confissões, e onde tem crente, que várias igrejas, sabe o que tem também? Problemas, eu, a minha é melhor, a minha é melhor, a minha é melhor, isso é melhor, e aí o conde vai ajudar todo mundo a pensar, em uma coisa só, pensar no Senhor, que os unia, pensar em Cristo, e parar de, eu sou disso, eu sou daquilo, que isso não une ninguém, pelo contrário, isso só separa, e aí no dia 13 de agosto, nós vimos aqui no vídeo, em 1727, acontecerá algo sobrenatural, sabe o que vai acontecer? Vamos experimentar o início de um avivamento, é um culto de ceia, é um domingo, e sabe o que vai acontecer sobre eles? Um derramar do Espírito Santo, de amor ágape, tão grande, que todas as indiferenças acabaram ali entre eles, quando eles começaram a orar em oração, buscar em oração, e eles fizeram algo muito especial, por quê? Eles criaram, é, é, uma torre que levou 100 anos de oração, mas turnos, de 24 horas e 24 horas, as mulheres oraram, 20, oravam 24 horas, depois elas saíam, aí entrava os homens, oravam mais 24 horas, isso durou 100 anos, isso durou sabe o quê? 100 anos, sabe por quê? Sede da visitação do Espírito Santo, sede da visitação, e nessa sede busca, no dia 13 de agosto, o Espírito Santo é derramado sobre eles, um amor tão grande sobre os morados, irmãos, porque vocês imaginam, foi tão grande, que eles começaram a, além de se perdoarem, além de viver em paz uns com os outros, eles também começaram a ir além mar, começaram a pregar, começaram a buscar, pregar o Evangelho para todas as pessoas, e isso é tão sério que, numa da, o pastor falou aqui, numa das, idas deles de evangelização, dois jovens, de 20 anos, moravianos, sabiam que uma ilha, havia um homem, um senhor inglês, e ele tinha muitos escravos, e ninguém adentrava a ilha, e eles no coração, determinaram querer ir pregar, só que, o senhor inglês, não quis que eles pregassem, e ele perguntou a gente, se a gente se vender como escravo, você permite a gente pregar? Permito, mas eu não vou pagar também, é como se fosse, vai ser de graça, e é lindo, porque eles estão, próximo a sua embarcação, para se entregar como escravo, e uma das frases, que hoje está na igreja, se você for hoje, onde os moravianos, assentaram suas, lá na Saxônia, sua igreja, você tem escrito, uma coisa linda, desses dois jovens, que o cordeiro receba, o cordeiro que foi imolado, receba, essa oferta, como sacrifício, o amor que Deus derramou, no coração dos moravios, foi tão grande, que eles estavam, ao ponto de se vender, para poder, pregar os escravos, e aí, leva para nós, uma missão, o que que você está, ao ponto de fazer, para pregar o evangelho, para pessoas, que está perto de você, ou no meio do, no seu meio, no seu ciclo, olha para o irmão, que está ao seu lado, e pergunte, o que que você está, ao ponto de fazer, porque eles lá, cheio do Espírito Santo, se vendiam, irmão, olha para o seu céu, se vendiam, e isso aí, tem que ser uma lição, para nós hoje, amém? E é interessante, porque, a graça de Deus, sobre os moravios, nós vimos, que vai influenciar, um homem importante, John Wesley, John Wesley, nós vamos, daqui a pouco, falar, do, metodismo, da Inglaterra, como é que estava, a Inglaterra, na época, mas, primeiro, esse homem, era um pastor, anglicano, ele que fazia, já algumas ações, na época, e ele agora, quer ir pregar, os nativos americanos, e ele entra, numa embarcação, nessa embarcação, vimos ali, que tinha, o mar está revolto, agora você imagina, o mar está revolto, mas, num canto do mar, está um grupo de mulheres, crianças, os missionários, homens, moravianos, sabe fazendo o que? cantando, orando, e lendo a Bíblia, tranquilo, no passo, que John Wesley, estava se tremendo, de medo, estava se tremendo, de medo, e um dos missionários, moravianos, quando chegaram, para John Wesley, olhou para ele, e falou assim, por que você está, com tanto medo? John Wesley, olhou para ele, e falou, mas vocês não estão? Ele falou, não, e John Wesley perguntou, mas por que você, não está com medo? dele, porque Jesus morreu por mim, porque Jesus morreu por mim, aleluia, e é lindo, porque quando, a bonância vem, e eles descem, o missionário moraviano, olha para ele, e fala para ele, o seguinte, quem é Jesus, para você, jovem pastor? e ele falou, é o salvador do mundo, mas você sabia, que ele é o seu salvador pessoal? aquilo mexeu, com a alma de John Wesley, e ele escreve, no seu diário, uma frase, muito importante, eu fui pregar, aos nativos, mas quem me converterá? ele descobriu, que ele não era salvo, ele descobriu, que ele já, até tinha uma confissão, de pastor, mas ele mesmo, não era salvo, e assim, tem muitos crentes, dentro de igreja, que estão na igreja, vem na igreja, mas não tem uma relação, íntima, com o Espírito Santo, aí você imagina, ele saiu dali, aquilo mexeu com ele, aquilo queimou, a vida dele, e após, essa presença, com os moravianos, ele volta para a Inglaterra, quando ele volta na Inglaterra, ele procura um grupo, dos mesmos missionários moráveis, e fala assim, dos mesmos missionários moráveis, porque é aquele grupo, que onde eles iam, eles faziam a diferença, onde você encontrava, missionários moravianos, ou crentes moravianos, eles eram de evangelização, eles eram de estar em reunião de oração, eles eram de estar buscando a Deus em oração, e numa dessas idas dele à Inglaterra, de John Wesley, ele procura um grupo moraviano, e esse grupo está lendo, o prefácio, não era nem o livro em si, era o prefácio, de Martinho Lutero, sobre a carta aos romanos, quando ele começa a ouvir, irmão, no diário dele lindo, vale a pena você ler, ele diz assim, sentira que o meu coração começou a arder, um ardor estranho, e ali tive a convicção, que nasci de novo, que havia ali nascido de novo, agora eu queria que vocês prestasse bem atenção, nessa expressão, que ali eu nasci de novo, porque a partir dali, a vida, deste homem, mudará completamente, a vida de John Wesley ali, não será mais a mesma, ele vai ser o grande homem de Deus, que vai revolucionar a Inglaterra, vai revolucionar a Inglaterra, agora nós estamos falando de um, que determinou no coração, querer buscar a Deus, para que uma ação do Espírito Santo venha sobre ele, e quando a gente fala da Inglaterra, a Inglaterra na época, você, é bom, a gente estuda um pouco sobre os países, era um lugar completamente mergulhado na prostituição, mergulhado no crime, mergulhado, para você ter uma ideia, nas escolas, os ensinos eram obscenos, para formar crianças assim, era uma Inglaterra, eu estava lendo sobre um historiador, ele está dizendo que a Inglaterra, era como um barril de póvora, que a qualquer momento, iria explodir, e poderia acontecer com a Inglaterra, o que aconteceu com a França, na Revolução Francesa, que derramou sangue nas ruas, e sabe o que impediu a Inglaterra, de não acontecer o que aconteceu com a França, o avivamento, tem uma, esse William Leck, ele é um historiador secular, ele não é um historiador, do cunho religioso, gospel, não, ele é secular, e ele vai trazer uma contribuição, e essa contribuição, foi o nosso reverendo, que nos chamou a atenção, nós não tínhamos o conhecimento, nas leituras que o nosso reverendo fez, ele trouxe para a gente, olha a contribuição de William Leck, ele vai dizer o seguinte, o avivamento liderado por John West, no século XVIII, ajudou a Inglaterra, a evitar uma revolução sangrenta, como aquela que assolou a França, tem um outro, pode passar, tem um outro, esse, não sei se eu vou falar certo, não, Elie Ravel, diz assim, a Inglaterra, foi poupada, de uma guerra civil, como também, de uma política econômica, nefasta, por conta da influência, estabilizadora, do avivamento, Wesleyano, você imagina, o avivamento, produzido por John Wesley, influenciou, a Inglaterra, como nós, orando, e buscando a Deus, não vamos influenciar, nosso país, como, olha o que aconteceu, e esses homens, eu estava fazendo pesquisa, sobre esses historiadores, são renomados, quando eu fui pesquisar, sobre revolução, da Inglaterra, Inglaterra, eles aparecem, em quase todos, os artigos, científicos, a irmã, universitário, todos os artigos, está ali, os dois, os dois, os dois, por quê? Tamanha importância, que eles têm, um é inglês, o outro é francês, agora, olha a percepção deles, o que impediu, a Inglaterra, de entrar, num banho de sangue, foi que, em outras palavras, agora para nós, um homem de Deus, começou a buscar a Deus, começou a incendiar corações, e aqueles corações, começaram a orar, começaram a buscar, e freou o mal, na Inglaterra, como, não vamos frear, o comunismo, no Brasil, como, aleluia, e nós vimos aqui, o pastor, no vídeo, muito bom, ele disse que, no dia 1º de janeiro, de 1739, pré, bem às 3 da manhã, ali, num culto, é final de ano, eles chamaram de ceia do amor, o Espírito Santo, vai descer, sobre John Wesley, ele vai usar, uma expressão bonita, John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, e vai dizer, nós somos vencidos, pelo poder de Deus, e eles estavam ali, fazendo sabe o que? Orando, eles estavam, orando, buscando a Deus, o pastor falou, sobre o clube santo, eram jovens, que eles, na maioria jovem, que colocaram no coração, buscar a Deus, colocaram no coração, fazer o que gente? Buscar, a presença de Deus, agora, a partir deste momento, você vai ver, John Wesley, de uma maneira sobrenatural, porque, este homem, ele agora, para você ouvir, nessa época, o evangelho, seja a mensagem, que as igrejas da época, pregavam, era dentro da igreja, você não ouvia fora, só que agora, vai mudar, ele vai para as ruas, às cinco da manhã, ele queria pegar, os trabalhadores, que vinham, então ele começar a pregar, que é uma gravura, para vocês imaginarem, quer dizer, ele começou a pregar na rua, começou a pregar na rua, ele e o seu amigo, George Whitefield, começaram a pregar, para você ter uma ideia, a perseguição, foi tão grande, na vida de John Wesley, tem uma foto, que o pessoal, essa foto, o pessoal, está querendo apedrejá-lo, eu li no diário dele, que quando as pessoas, jogavam pedra, para atingi-lo, a pedra voltava, e atingia a pessoa, tanto poder, de Deus, na vida de John Wesley, a gente não pode brincar, com a viva mente, a gente tem que crer, a gente tem que acreditar, porque o nosso Deus, ele é vivo, irmãos, esse homem, as pessoas, aleluia, a busca na Inglaterra, foi tão grande, por Deus, porque, à medida que John Wesley, ia pregar, as pessoas, caíam como mortas, e começava, a se quebrantar, confessar seus pecados, e querer uma mudança, uma mudança radical, e assim, John Wesley, foi ganhando, ganhando, vidas, ganhando vidas, ganhando vidas, ganhando vidas, John Wesley, foi um dos avivalistas, que perdurou tanto, principalmente na Inglaterra, que Deus, usou muito, John Wesley, tanto que hoje, quando você vê, as igrejas, metodistas, o movimento metodista, foi algo que influenciou, e vai influenciar, séculos depois, séculos depois, e tem algumas frases, célebres, de John Wesley, primeiro, ele diz o seguinte, dá-me cem homens, que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo, olha o desejo, de um coração sedento, ele disse, a negligência da oração, é um grande obstáculo, a santidade, e o avivamento, ele disse mais, eu aprendi mais sobre Deus, com a minha mãe, do que todos os teólogos, da Inglaterra, olha a responsabilidade, da mãe aí, olha a responsabilidade, dos pais aí, e é maravilhoso, porque, a criminalidade, chegou a zero, na Inglaterra, por causa do avivamento, acabou a exploração, infantil da época, prostituição, conversões aos milhares, igrejas, foram recebendo, calor do Espírito Santo, por causa das pregações, os crentes, saíam das suas igrejas, iam ouvir John Wesley pregar, voltava, voltava para as suas igrejas, e as igrejas, começavam a mudar, olha que graça, de Deus, agora, ao mesmo passo, que Deus está operando, na vida de John Wesley, na Inglaterra, vamos estender o nosso braço, para a América, Deus, o Senhor está movendo, lá na América, com Jonathan Edwards, e Jonathan Edwards, é o maior barato, porque, esse homem de Deus, ele foi um protagonista, e ele, aos seis anos de idade, o pastor falou aqui, de orações, aos seis anos de idade, ele já tinha uma vida, com Deus profunda, aos treze anos, ele já se falava, grego e hebraico, olha só, aos dezessete, já havia sido formado, ele vem da igreja congregacional, o avô dele, era pastor da igreja, e é interessante, que quando começará, o avivamento, na vida deste homem, ele experimentou, vários mover de Deus, na igreja dele, vários, que ele chamou de avivamento, um dos inícios disso, foi, sabe aonde? No, sepultamento, de um jovem, ele mandou, que todos os jovens, da cidade, crianças, fossem para o sepultamento, e ali ele falou, sobre a brevidade da vida, ele disse, o que vocês estão fazendo, com a vida? Olha aqui, esse rapaz, o que ele produziu, é o que vai valer a pena, se ele produziu, algo para Deus, isso vai acompanhá-lo, mas se ele não produziu, ficou aí, gente, Deus derramou, uma graça, nesse sepultamento, que no dia seguinte, no gabinete, de Jonathan Edwards, uma fila, de crianças, jovens e adolescentes, é lindo, quando você, a gente leu alguns livros, crianças fazendo confissões, por causa daquela palavra, e ali começa, já o mover, na vida, de Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, foi um homem incansável, o reverendo falou, da esposa dele, a esposa dele, teve todos esses problemas, que resultou também, numa depressão, ela ficou muito depressiva, e tinha uma coisa interessante, na igreja de Jonathan Edwards, porque a segregação na América, os negros não podiam muitas coisas, vocês já estudaram sobre isso, a gente já estudou isso na escola, e a igreja dele, era a única igreja, que podia tomar ceia, e se batizar o negro, porque ele dizia, que o evangelho era para todos, e é para todos, aleluia, e meus irmãos, Deus vai, ele vai pregar o sermão, famoso, na igreja dele, pecadores, na mão de um Deus irado, não acontecerá, o que ele espera, mas aí um amigo, de uma outra igreja, chama ele para pregar, e ele vai, quando ele prega, quem já leu esse sermão? Tem livros, não é? Meu irmão, as pessoas, quando ele começou a pregar, sobre a justiça de Deus, sobre a ira desse Deus, as pessoas agarravam-se, nas colunas, e sentia como se elas fossem sugadas ao inferno, as trevas, e é maravilhoso, no diário dele, num dos diários, que ele escreveu sete diários, de confissões, e uma série de coisas, ele disse que, quando as pessoas estavam agonizando, à medida que ele terminou a pregação, as pessoas estavam caídas no chão, acorrentadas as colunas, com o braço, e ele saiu afora, com o pastor, da igreja, e ele ali, orava, e as pessoas, quando voltavam, saiam, ele dava o remédio bíblico, agora você precisa viver para Deus, você precisa ser santo, você precisa evangelizar, você precisa viver uma vida que agrade a Deus, olha, a América foi completamente, sabe, invadida pela graça de Deus, o pastor, disse no vídeo, que este avivamento, influenciou de tal maneira, que até, vamos chegar a saber aonde, o pastor falou das colônias, mas, isso vai influenciar, até a independência dos Estados Unidos, o avivamento, percebe que avivamento tem a ver com muita coisa, além do que a gente imagina, você percebe, além do que você imagina, e é interessante, que nós estamos na América, e se a gente sair de Jonathan Edwards, nós vamos para Charles Finney, o pastor também falou de Charles Finney, e Charles Finney é um negócio muito especial, porque, era um homem que orava muito, 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 ele é chamado de pai do avivamento moderno, porque este homem buscou em oração, para que Deus visitasse a América, e o Senhor fez isso com ele, agora ele teve dois grandes momentos na vida dele, um, em 1821, quando ele foi ter sua conversão, ele era um advogado, tinha seu escritório, imagina, eu estava lendo o diário, uma parte do diário dele, ele estava dizendo que ele estava indo ao escritório, para trabalhar, para julgar suas causas, só que aí, nisso que ele ia, já começou, o questionamento dentro dele, sobre ele e Deus, aí ele desvia, e vai para uma floresta, aí quando ele vai para uma floresta, ele começa, a falar com Deus, Deus começa a mostrar a ele, você vai para o inferno, você não é salvo, você precisa de uma vida comigo, e ele, ele diz uma frase linda, ele fala assim, ó, meu coração desagou, quando Deus falou comigo, e a primeira graça de Deus, na vida de, Charles Finney, foi quando ele teve, essa conversão sobrenatural, assim, como nós, assim, você lembra, o dia que você, aceitou o Salvador, teve a sua experiência de vida, quem lembra disso? É tremendo, Deus, reverendo hoje, trouxe aqui pessoas, que foram libertas de tráfico, amém? E o Denis, eu me lembro, que numa quinta-feira, o nosso reverendo, estava lá pregando a palavra, ele passou na porta da igreja, entrou, e aí o reverendo, fez o apelo, sempre ele vai lá, quem quer aceitar Jesus, irmão, só foi ele naquele dia, segundo ele, tem oito anos isso, foi oito anos? O reverendo ganhou a salminha lá, glória a Deus, a segunda ação sobrenatural, com Charles Finney, foi o batismo com o Espírito Santo, ele diz, que é como se, ondas elétricas, entrasse e saísse, do seu corpo, ela entrasse e saísse, ele chamou de, batismo revigorante, ele disse, aquilo revigorou a minha alma, eu vi aqui, que várias pessoas, foram batizadas com o Espírito Santo, o Espírito Santo, revigora a nossa alma, o Espírito Santo, renova nosso ser, e em 1830, ao começo, e Charles Finney, teve alguns momentos, de avivamento, na vida dele, um deles, é em 1830, quando, ele vai trazer, a graça de Deus, de pregações, para no meio de fábricas, ele, primeiro ele vai, junto numa universidade, alguns alunos, ele vai levar esses alunos, ao convencimento, o Espírito Santo, vai ser derramado, numa universidade, e eu quero falar depois, sobre escola bíblica, de avivamento, na história, você vai ver, a partir do século XX, muitos homens de Deus, fazendo escolas bíblicas, de avivamento, você vai ver isso aqui, e nós estamos, numa escola bíblica, de avivamento, avivamento, olha isso, aleluia, e vai, essa universidade, na Virgínia, aqueles alunos, vão ser, completamente convencidos, pelo Espírito Santo, e a partir dali, a vida de Charles Finney, é outra, meus irmãos, tem cada situação, com Charles Finney, que a gente fica louco, ele ensinou muito, o poder da oração, de um crente, tem que ter vida, de comunhão, e eu estava lendo, um livro, recentemente, que ele dizia o seguinte, que quando, se você visse, pessoas andando, na América, eles, conversando sozinha, porque eles, aprenderam com Charles Finney, a orar, todo o tempo, todo o tempo, você imagina, você vai para o trabalho, se você visse, alguém ali falando sozinho, é porque aquela pessoa, estava orando, estava buscando, e ela tinha aprendido isso, com Charles Finney, ele entrava em fábricas, uma das coisas, que eu li, nos livros, que a gente pesquisou, sobre historiografia, das pessoas, sobre biografias também, é que esse homem, era um homem santo, eu li, eu li uma parte, que ele, entrou num galpão, era uma fábrica, e ali, tinha várias mulheres, e elas, diz assim, o texto, que elas eram, libidinosas, olhavam para ele, com um olhar desejoso, e ele então, passou, e começou a olhar, encarar cada uma delas, que ele queria pregar, o dono da fábrica, e quando ele pregou, o dono da fábrica, ele voltou, aquelas mulheres, estavam de joelhos, chorando, e arrependidas, porque olharam, a santidade no homem dele, naquele homem, naquele olho, esse aí, meu irmão, é, o grande homem de Deus, aleluia, e tudo isso, claro, Deus tem para nós, agora, eu quero falar, sobre, um avivamento, nós vamos sair um pouco, aqui da América, eu quero ir para o país de Gales, e o país de Gales, tem muito a ver conosco, porque o avivamento em Gales, foi pastor, dentro da igreja, você, quando a gente fala, Inglaterra, esses momentos na América, foram muito pontos, sabe, nas ruas, pregando, isso e aquilo, agora, Gales é dentro da igreja, Gales começa reuniões intensivas, aí, uma é melhor que a outra, começa uma, é uma intensidade, agora, vamos marcar outra reunião, aí vai para outra, é maior ainda, isso está tendo aqui no Gramacho, tá, cada momento que você vem aqui, às terça-feiras, a gente parece que o maçarico está, está aceso, daqui a pouco, meu Deus do céu, as coisas vão ser assim, e o que acontece com Gales, é maravilhoso, porque, essas reuniões progressivas, criou expectativa nas ovelhas, e as pessoas começaram a querer frequentar, todas as reuniões de oração, e o grande nome, grande nome, do país de Gales, de avivamento, é Evan Roberts, o pastor falou sobre ele, e ele tinha 13 aninhos de idade, quando ele vai ao diácono da igreja, e pergunta para ele assim, o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo, aí o diácono, olhou para ele assim, eu li isso no livro do Bill Johnson, o Bill Johnson diz assim, a expressão do Bill Johnson, sabe aqueles, pessoal carrancudo em igreja, que não quer te dar muita atenção, falou para ele assim, vai para a reunião de oração, só que ele levou a sério, e ele ficou 13 anos na reunião de oração, buscando o que? o Espírito Santo, aí, quando ele está com 26 aninhos, em Newquay, numa cidade próxima, o que acontece? Deus está usando um homem de Deus, chamado reverendo Sef Joshua, para poder acender o coração de alguns jovens, em uma escola de avivamento, e ali tem um grande culto, e o reverendo faz uma pergunta, para uma jovem, para vários, mas ela que vai responder, e que vai tocar o coração dos jovens, ele vai perguntar para a classe, quem é Jesus para vocês? A metade, ninguém respondeu, mas ela chegou e disse o seguinte, eu amo Jesus, ele me salvou, ele é o meu salvador, parece vintage, mas não é não, isso veio carregado, com tanta unção, tanto poder, que entrou no coração, de todos os alunos, e aqueles alunos, receberam uma porção, imagina como o Charles Finney disse, ondas elétricas, que vem sobre eles, que eles começaram a chorar compulsivamente, e ali começaram a ter uma experiência com o Espírito Santo, e eles vão sair daquela reunião, e vão influenciar fora, ao ponto de chegar ao Borburim, chegar a saber onde? Lá, na cidade, de Évon, Évon, era um homem simples, era um jovem, ele era filho de carvoeiro, era a pior profissão que tinha, e ele aos 13 anos, pegava versículos, pastor Celso, ficava na porta, entregando versículos da Bíblia, para os carvoeiros, olha só, e ele vai receber uma visitação de graça, porque ele vai em um culto, sedento de Deus, e vai ver o reverendo Joshua, que era um homem, imagina, sabe aqui, quando ouve falar desses avivalistas, o homem bota a mão, as coisas acontecem, o milagre faz, e tal, aí o que acontece, ele falou, vou lá, então está aquela expectativa, quando ele chega no culto, pastor Evandro, pastor Enoque, quando ele chega no culto, imagina, a expectativa de um avivalista, como o reverendo do Sef Joshua, quando ele chega naquele culto, o pastor, está lá humilde, dizendo, dobra-me Senhor, dobra-me Senhor, dobra-me Senhor, aquilo marca o coração de Évon, aquilo marcou ele, que homem é esse, tão poderoso, que está pedindo para ele ser, porque em galês, dobrar significa dissolver, para remontar, quando ele olha, meu irmão, e vê os jovens, quando o pastor vira para os jovens, e começa a estender a mão, começam a ser batizados com o Espírito Santo, começam a cair, assim como mortos, levantavam, começavam a gritar, começavam, e dali começavam a pessoa, sabe o quê? O chamado missionário, dali começavam a pessoa, e é interessante que, eu não falei isso, mas o Jonathan Edward, ele pastoreou muito o avivamento, ele disse o seguinte, o Espírito Santo, quando ele te derruba, você tem que levantar, salvo, curado, missionário, operando, cair que não levanta, como com vida transformada, tem algo errado, e lá tinha muito disso, principalmente no país de Gales, e aí Deus, meu irmão, quando o Évon viu aquilo tudo, sabe o que ele fez? foi para a igreja dele, foi na cidade dele, e chamou o pastor, e falou, pastor, eu, queria fazer uma reunião de oração, aí conta a experiência, aí o pastor chama ele, e fala, ô Évon, as reuniões de orações, são que as pessoas menos gostam, você não vai ter sucesso, mas eu vou fazer o meu culto, no final do culto, eu te dou a palavra, o Bill Johnson chega a dizer o seguinte, apresentaram até todos os anúncios, antes do coitado entrar, quando ele entra, aí ele fala o que aconteceu, só 17 jovens, olha o jovem, ficou na reunião, aí ele começa, poxa, com 17, vamos embora, só que aí, quando ele começa, pastor Eli, falar com os 17, os 17 não queriam a palavra de oração, sabe o que ele fez? foi para trás do púlpito, e falou, Senhor, abre o coração deles, para essa palavra, abre para acontecer o que aconteceu com o reverendo Cef, aí ele volta, aí quando ele percebe, começa a falar com oração duro, daí nós, pastores, aprendemos com o nosso reverendo, que as coisas se mudam, é joelho e oração, ele volta, faz por três vezes isso, na terceira vez, quando ele volta, pastor Evandro, os 17 estão de joelho, chorando, convencidos pelo Espírito Santo, cheios da presença de Deus, aleluia, com glória, e mais, a graça de Deus em Gales, é tão grande gente, por quê? pena que o William, eu esqueci de botar umas fotos, do que aconteceu em Gales, lá em Gales, a primeira reunião foi essa, aí o pastor soube o que aconteceu, porque eles ficaram orando quatro horas, direto, ininterrupta, na segunda reunião, era um domingo, havia mil e setecentas pessoas, dentro da igreja, todo mundo esperando o Evan, aí ele chega, aquela multidão de gente, e aí ele chega na reunião, e fala assim, vocês tem certeza, que Jesus Cristo está aqui? aí o pessoal respondendo, em uma só voz, sim, creem mesmo, sim, ele pegou o chapéu dele, colocou na cabeça, a Bíblia falou, então vocês já estão, na presença da pessoa, mais importante, com licença, foi embora, eles começaram a orar, à medida que o barulho, da oração da igreja, foi entrando, nos bares, quem estava com o copo, bebendo, diz Bill Johnson, o braço ficou parado, não conseguia levar, a bebida a boca, e a pessoa começou a chorar, foram convencidas, só pelo barulho, da oração da igreja, por isso que eu falei, a família de galhos, é especial, os bares em galhos, fecharam, os juízes, presenteavam, luva branca, um para o outro, dizendo, não temos crime, para julgar, lá aconteceu, uma coisa importante, os cultos, de jovens, super lotaram, sabe por quê? os jovens, da igreja, perderam o prazer, pela vida secular, não queriam ver futebol, não queriam ver cinema, não queriam ver nada, só que, sabe o que eles queriam? oração, não havia mais bíblia em galhos, não é porque proibiram, porque não tinha para vender, não tinha, você imagina isso gente, não tinha, uma outra reunião forte, ele tem uma parte do Eva, ou William, não sei se você vai achar, na minha aula antiga tem, ele vai pregar, e Eva tinha algumas coisas, ele não queria ser fotografado, ele não aceitava, ele não dava entrevistas, ele dizia muito, que não queria, que a glória de Deus, se esvanecesse, então ele queria, que Deus fosse completamente honrado, e ele vai, ele foi numa, num vilarejo, um lugar bem aberto, e quando as pessoas souberam, que ele estava lá lendo a bíblia, afluiu uma multidão, aí ele percebeu, que as pessoas viam ali, por causa dele, por causa do avivamento, e ele falou, só duas palavras, ele chegou, se levantou, e falou assim, para o povo, vamos orar, pronto, para quê? irmãos, este homem, esse jovem, o Senhor deu a ele, duas visões, uma, ele viu, o braço de Deus, desnudado, tocando no país de Gales, e segundo, ele viu, Deus falou para ele, que ia dar a ele, cem mil conversões, ele ganhou, cinco mil almas, por semana, cinco mil almas, ele mandou carta, para o Franklin Bettelman, que é, um livrinho, que você tem que adquirir, olha a Mecham aí, na livraria, sobre a rua Azusa, e ele falava, para o Bettelman o seguinte, olha, eu estou orando, para um avivamento, na Califórnia, só que, o Evan, coitado, não imaginava, que em 1900, na, ia adentrar, o novo século, já estava próximo, da entrada do novo século, Deus queimou o coração, de um homem, Charles Fox, Parham, e o que, que o Charles vai fazer, olha a escola bíblica, ele vai criar, duas escolas bíblicas, primeira, no Kansas, e lá no Kansas, ele, imagina, ele vai criar, são 40 alunos, vocês vão ver isso com detalhe, com a pastora Ana Maria, mas ele deixa um desafio, aos alunos, ele diga aos alunos o seguinte, olha, ele vai sair, ele vai ficar fora, por três dias, e ele vai dizer aos alunos o seguinte, vocês tem que encontrar, a partir do livro de Atos, qual é a evidência inicial, de uma pessoa, batizada com o Espírito Santo, para nós hoje, isso é comum, mas para a época deles, que, eles vinham de doutrinas, que não tinha isso, ninguém falava em línguas, conclusão, ele sai fora e volta depois, três dias, três dias, os alunos sabem o que eles fizeram, foram só estudar, jejuaram, oraram, a pastora Ana sabe, tinha uma torre, não é pastor Ana, que era orações ininterruptas, lá na escola, 24 horas, buscando a Deus, olha lá, a imagem da escola, escola bíblica Betel, 24 horas ali, buscando o Senhor, quando ele volta, o reverendo falou, a Agnes, ela está com o coração fervendo, e ela fala, pastor, coloca a mão sobre mim, gente, imagina, ela vai impor as mãos, ele vai impor as mãos sobre ela, e aquela mulher vai falar, em outras línguas, ela foi batizada, com o Espírito Santo, agora eu quero dar uma notícia a você, foi a primeira mulher, a ser batizada, no início do século, aleluia, duas coisas importantes, vocês vão ouvir, a primeira mulher batizada, com o Espírito Santo, no Brasil, não vou dar spoiler aqui, porque a missão, a missão da Ana vai falar, mas, a Agnes, a primeira a ser batizada, no início do século, e ela vai falar, sabe qual a língua? Chinês, ela vai falar, e escrever em chinês, sabe por quê? Porque Deus queria, que ela fosse, missionária, sabe aonde? Na China, irmão, não coloca o Espírito Santo, dentro de uma caixinha não, olha aqui, essas aqui são fotos reais, essa é ela, e a escrita, e foi chamado, um chinês, para testar, porque como ela não sabia, explicar o que aconteceu com ela, o Pahan ficou impressionado, falou, como é que a gente vai saber, o que essa mulher está falando? Aí trouxe um chinês, é assim, para poder entender, e ele disse, olha, ela fala chinês, ela está falando chinês, ela já falava? Não, ela nunca falou chinês, a primeira vez, sabe quem fez isso? vocês sabem quem fez isso? Aleluia! Meu irmão, daí, o Pahan vai criar uma escola em Houston, aí é uma outra escola, também de avivamento, também de busca mais do Espírito Santo, só que na escola de Houston, vai ter um aluno especial nessa escola, ele é negro, ele não pode entrar dentro da sala de aula, porque é negro, lembra que eu falei da segregação, só que ele, que é tão ser cheio de Espírito Santo, que para ele, sabe onde ele vai ficar? No corredor, ele vai ficar no corredor, aí o Pahan vai abrir a porta da sala, só para ele ouvir os ensinamentos, só para ele ouvir, e ali o coração dele foi só, se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, e ali, meu irmão, sabe o que vai acontecer com esse homem? Esse jovem aluno, filho de escravo, William Seymour, ele vai sair dali, convidado por uma mulher de Deus, vai pregar numa igreja, em Los Angeles, só que ele chega na igreja, o primeiro sermão que ele vai abrir lá, já não vai ser legal, para as pessoas, porque ele vai dizer que, uma pessoa, e ele não era, vocês entendem, ele não era batizado com o Espírito Santo, mas ele cria na promessa, ele cria no que diz a Bíblia, ele falou, mas uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, vai falar em línguas, e muitos ali diziam que era batizado, não falavam em línguas, para quê? Sabe o que a pastora interina da igreja fez? Esperou, ele acabou, saiu fora, botou um cadeado na igreja, ele ia pregar à noite, não deixou mais ele pregar, diz que era doutrina estranha, aí, como você viu no vídeo do pastor, ele vai ali para a rua, é Bonny Bryan, uma casa, agora, aí é uma coisa gostosa, porque o Espírito Santo, ele não está restrito a galpão, não está restrito a nada, irmão, ele vai agir em uma casa, você vai ver aqui com a pastora Ana Maria, amanhã, que eles, o Espírito Santo vai ser maravilhoso, ele vai começar a orar, curas vão acontecer em uma casa, milagres vão acontecer em uma casa, quem aqui tem um projeto na sua casa? Tudo acontecerá em uma casa, em uma casa, ao ponto de estar tão cheio, tão cheio, tão cheio, aí a necessidade depois, eles vão mudar de casa e tudo, mas a necessidade depois de ir, para a rua Azusa 312, e ali o Senhor vai começar a operar, de maneira sobrenatural, na vida do Seymu, mas agora, lá no galpão, e nesse galpão, o púlpito era um caixote, às vezes a gente quer botar, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter o poder de Deus, primeiro, antes de ter tudo, tem que ter poder, porque se não tiver poder, não adianta, amém? Se não tiver poder, não, o quê? Não adianta, olha, ele orava, cinco horas por dia, Seymu, John Wesley chegou a dizer, que se você não, se você não ora, de três a quatro horas, você não consegue vencer o maligno, nós estaríamos perdidos, nessa força assim, misericórdia, e aí, ele agora, nesse galpão, tem alguma coisa especial, que acontece aqui, uma das coisas, que me chamou a atenção, de tudo que a gente leu, foi uma senhora rica, e ela, vai a rua Azusa, mas vai mais para críticas, e, ela vai falar, porque, poxa, pessoal gritando, pessoal meio doido, e ele fala assim, olha, eu também concordo, com a senhora, é estranho, mas a senhora, entra naquela sala ali, que era uma sala de oração, que eles tinham, a senhora vê lá, o que está acontecendo, e ela vai, aí ele vai para o escritório dele, para o lugar que ele tinha, que ele ficava recluso, daqui a pouco, abre a porta, e a mulher sai correndo, e ele falou, que isso? É horrível, ela não é bom, é bom, é bom, é bom, irmãos, é maravilhoso, porque o que aconteceu lá, a pessoa, quando ela pisava no quarteirão, se ela estivesse doente, ela era curada, imagina isso, pessoas vinham, para visitar a Azusa, na rodoviária, eram batizadas, com o Espírito Santo, sem ninguém orar por elas, a atmosfera, de Los Angeles, era algo sobrenatural, nós estamos falando, de algo sobrenatural, é isso, que o nosso reverendo, tem orado para nós, para que nós venhamos, a entender, que a nossa decisão, de buscar a Deus, de buscar o Senhor, vai influenciar o mundo, vocês viram Romênia, vocês viram a Romênia, se a Uzesco, queria mandar matar o pastor, meu irmão, no vídeo, vocês não se prestaram atenção, mas as ovelhas, da igreja, fizeram um cordão, de isolamento, na casa do pastor, para não matar, só que ele, como ele mandou, tanque de guerra, mandou soldados, para matar o pastor, irmão, eles começaram a mandar bala, sobre os crentes, começou a morrer um monte de gente, só que aí, joelho no chão, ao som, de uma assembleana, que gritava, Deus existe, era um poema, Deus começou, a convencer, o coração, dos soldados, e largaram, as armas, e ficaram, de joelhos, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, irmão, e tchau, Zesco, o pastor Evandro, pode falar melhor, sobre ele, do que eu, que estudou, vai ser deposto, por causa de orações, de corações, que resolveram orar, por isso, que nós não podemos achar, que é chato a oração, não, pelo contrário, devemos entrar, de corpo, alma, e quando tiver uma reunião, de oração, faz igual, faz igual Gales, o que eu tenho que fazer, reunião de oração, eu vou, não falto, não falto, agora olha a graça de Deus, Deus vai operar, aqui em Azusa, muitos milagres, acontecerão ali, agora, uma outra coisa, importante, virão, pessoas, de toda parte, principalmente, homens de Deus, pastores, para ver o que está acontecendo, e receber, isso aí, mostra interesse, vocês, tem que ver, o que está acontecendo, aqui, com os jovens, nós estamos, vivenciando aqui, algo importante, entre os jovens, você vê, crianças chorando, você vê, crianças chorando, você vê, crianças, quer brincar, não quer, aqui, eles ficam doidos, para começar a reunião de oração, daqui a pouco, começa, começa, poder de Deus, batiza aqui, batiza ali, dentre esses homens, que vão a Azusa, está o William, Durand, porque, o movimento de Deus, com Seymour, durará, três anos e meio, a chama, de Azusa, vai para Chicago, a chama de Azusa, vai para onde? Chicago, aí lá em Chicago, agora está o, engraçado que na Azusa, o Durand, ele vai, ali, bonita foto, lá em Azusa, o Durand, ele vai receber, a imposição de mão, de Seymour, e Seymour, vai pelo Espírito Santo, falar com ele, que onde ele passasse, o poder de Deus, ia acompanhar ele, e assim aconteceu, quando ele vai para Chicago, agora o poder, o foco do Espírito Santo, está em Chicago, batizando, curando, operando, manifestando, todos aqueles dons, a partir de Chicago, e lá em Chicago, nós vamos ter, os nossos missionários, assembleanos, lá em Chicago, o Gunavingri, olha ele aí, olha eles aí, vai estar lá, irmãos, sabe o que, a graça de Deus, foi em Chicago, que esses homens receberam, a voz do Espírito Santo, com o nome Pará, foi em Chicago, que pelo Espírito Santo, eles ouviram, uma pessoa falar em línguas, e era a primeira vez, que eles estavam ouvindo, sabe o quê? O português, nunca tinha ouvido o português, e é onde eles vão vir, você vai ver com a missionária Daiane, a trajetória, de Chicago, para o Brasil, como é que Deus, está na vida desses homens, e hoje, se nós somos assembleanos, nós temos que agradecer a Deus, porque meu irmão, a diferença, é grandiosa, quando você, determina, no seu coração, ter uma vida, com o Espírito Santo, um crente avivado, é diferente, a partir da rua Azusa, você vai ter, missionários, para o mundo, a partir da rua Azusa, pastor falou, que reverberou, e foi mesmo, você vai ter agora, um enxame, de pessoas, querendo fazer missões, avivamento, e missões, tem tudo a ver, você vai ter um enxame, de pessoas quebrantadas, as pessoas, diante da presença de Deus, não tem mais nariz em pé, e é interessante, o Batman, ele vai dizer o seguinte, que uma das vezes, que ele foi no culto da Azusa, ele viu que as pessoas, quando queriam se promover, o Espírito Santo, derrubava elas, era, ele falou, havia muitos pregadores, querendo se promover, com a homilética, com a eloquência, mas o Espírito Santo, ia lá e derrubava elas, e ela só se levantava, se no coração dela, se esvaziasse, é, ele falou uma coisa forte, sobre pastores, ele falou assim, aqui na rua Azusa, você tem que morrer para o mundo, e ele diz, as pessoas mais difíceis de morrer, são os pastores, ele falou lá, ele falou, homens fortes, demora a morrer, mas que quando morriam, quando se esvaziavam, quando eles estavam, eu não quero saber, se eu vou ser aplaudido, eu não quero saber, não, eu quero que a glória de Deus, se manifeste na minha vida, irmão, isso é tão forte, que lá, as pessoas se esvaziavam, e a presença de Deus, hinos eram entoados, nunca foi entoado em lugar nenhum, Deus dava a letra, e dava o dom para tocar, a esposa, a esposa do Seymu, não foi a esposa dela, como era o nome dela, pastora? Dizendo irmão, ela recebeu, a graça de Deus, de música, e tocou o piano, da música que ela tocou, pelo Espírito Santo, muitos dons e milagres, acontecem, eu não quero trazer todos, porque, dá essa graça de Deus, a pastora que estudou isso, vocês vão ver, coisa grandiosa, agora, o que nós temos que trazer para nós, é que, a necessidade do avivamento, é nossa, não é da igreja, do pastor, só o pastor, não, o avivamento é nosso, você viu a Ilha Ébrida? Foram duas velhinhas, o pastor aqui, ele estava emocionado, vocês viram o vídeo do pastor, ele emocionado, falando, vocês viram ali, que ele fala assim, muitas pessoas, na igreja, jogaria elas de canto, porque eram duas idosas, vocês ouviram isso, no vídeo? Mas, olha o poder, que essas mulheres tem, mas não tem, quer dizer, isso aí, o nosso reverendo, trouxe essa graça para nós, nós somos uma igreja, que hora, de intercessão, meu irmão, e elas começaram a buscar, a buscar avivamento, alcança pessoas, que você nem imagina, porque olha só, a atitude daquela mulher, de buscar o Senhor, a atitude daquela mulher, de se render ao Senhor, aquela mulher, de buscar o Senhor, sabe o que aconteceu? Vai ser salvo, é o Donald Smith, que é primo da Mary Ann, que depois vai ter um filho, que vai ser, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imagina, olha a glória de Deus, gente, por isso, nós cremos, estamos junto com o nosso pastor, que o nosso pastor, é um homem avivado, é um homem que traz para a gente, a palavra, e nós temos que sair daqui, dessa reunião, com o coração, explodindo, para orar, e não é oração lanchinho, o que é oração lanchinho? Vai ali, faz uma oraçãozinha, de 20 minutos, 10 minutos, e acha que está o melhor, não, 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 você tem que ter prazer, na presença de Deus, você tem que chegar na presença dele, com prazer, lá na tua casa, lá onde você está, Charles Finn dizia, que você tem que ter, você tem que ser crente, fora da igreja, você quer, orar fora da igreja, não, eu vou orar só aqui não, aqui você tem que vir incendiado, porque se você vem de lá, incendiado, junta com o altar, meu irmão, pega fogo, agora, ô irmão, vamos aproveitar, esse poder pentecostal, o reverendo falou, do pentecostalismo clássico, quando a gente vem, da rua Azusa, de pra cá, você vê o seguinte, o que aconteceu em Atos, aconteceu com eles, o que aconteceu em Atos, está acontecendo conosco, o mesmo Espírito Santo, que Tiba, quem foi batizado, com o Espírito Santo hoje? o mesmo Espírito Santo, e quem já foi batizado, com o Espírito Santo um dia? é o mesmo que batizou os apóstolos, não é outro, é o mesmo, e se é o mesmo, nós temos que fazer o que eles fizeram, temos que gastar tempo em oração, gastar tempo na presença de Deus, porque com certeza, o Espírito Santo, ele virá de maneira sobrenatural, nós estamos orando pelo Brasil, estamos orando por pessoas que amamos, e o avivamento, ele alcança essas pessoas, o avivamento alcança pessoas, irmãos, o avivamento cura pessoas, o avivamento, os dons são manifestos, de maneira sobrenatural, você verá aqui, como Deus operou, como Deus curou pessoas, eu vi uma história, a pastora Ana, contando uma das histórias, de uma mulher, que perdeu a orelha, e o Espírito Santo, depois de orar por ela, a reconstrução da orelha, foi quem foi o Espírito Santo, avivamento, ganha almas, avivamento, vocaciona pessoas, no avivamento, todo mundo quer ser missionário, no avivamento, você não tem assim, a minha vida, meus, ah não, porque eu tenho o meu momento, o momento tem que ser com Deus, irmão, deixa eu falar com você uma coisa, nós estamos no fim, Jesus pode voltar a qualquer momento, e sabe o que vai restar para a nossa vida? se somos cheios do Espírito Santo, se somos avivados, se você largou de lado, toda a picuinha, toda a gracinha, tudo que te atrapalha, o reverendo estava perguntando, que característica de avivamento, quebrantamento é um deles, você está na presença de Deus, ele te conhece, quer alguém que te conhece mais do que Deus? Hã? É Deus, Glória a Deus, eu queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, convidar vocês a ficar de pé, para a gente fazer umas orações, porque a gente ouvi falar, tanto de fogo, tanto de graça, tanto de poder, nós temos que sempre orar mais, buscar o Senhor, porque, eu acredito irmãos, que Deus...